E o valor do novo salário mínimo para o ano de 2020 deve ser anunciado somente no dia 31 de dezembro, mas já se tem estimativas aí de qual que vai ser o valor. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor vai ficar um pouco acima do valor já aprovado pelo Congresso de R$ 1.031. Paulo Guedes disse que o valor final vai depender do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para as famílias de menor renda. A estimativa é que o valor chegue até em R$ 1.038, fazendo os reajustes corretos. O que já podemos adiantar é que, segundo a Constituição, o presidente Jair Bolsonaro tem a deltia 31 de dezembro para poder definir o valor aí. Por causa da alta do dólar nos últimos meses e da disparada do valor da carne, a inflação teve uma alta nos últimos meses do ano. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que em novembro o INPC fechou em 0,54%, a maior inflação para o mês desde 2015. Então é isso, pessoal, vamos ficar de olho aí no novo aumento do salário mínimo. Não vai ser menos que R$ 1.031, mas pode chegar sim a R$ 1.038, temos que ficar de olho aí. Vamos saber definitivamente mesmo só na data de 31 de dezembro, mas já se espera o valor de R$ 1.038. Bom, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse sobre o reajuste do salário mínimo. Aproveite também para se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui e até a próxima. Assim, né? Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Feliz Natal e Feliz Natal.